Música Os desafios do cooperativismo agropecuário do Rio Grande do Sul foram discutidos em encontro no Hotel Vila Michelon em Bento Gonçalves na Serra Gaúcha O evento contou com a presença do governador José Ivo Sartori e de dirigentes de cooperativas gaúchas Discutindo o que nós temos de pontos fortes, o que nós temos de pontos fracos Para ver como nós vamos ser eficientes para enfrentar um mercado tão competitivo Então as cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul têm tido um desempenho muito bom Mas eu tenho certeza que nesses encontros com o debate, com a capacitação cada vez maior Nós podemos ter resultados ainda melhores que vão ser transferidos aos pequenos agricultores associados às suas cooperativas O Rio Grande do Sul possui 126 cooperativas voltadas à agropecuária Que reúnem mais de 312 mil produtores O faturamento anual do setor no estado chega a 25 bilhões de reais O que representa aproximadamente 10% do produto interno bruto gaúcho É um setor que tem um faturamento de 41,2 bilhões por ano no seu agregado Só o agropecuário são 25 bilhões de reais no faturamento anual Então representa para a economia gaúcha em torno de 10% do PIB E fundamentalmente para o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional e o papel que elas exercem Seja na assistência técnica, no recebimento da produção, na comercialização da safra Tem um porto também que trabalha isso na questão da logística E especialmente atender com insumos do quadro social E isso significa negócios O governador José Ivo Sartori reforçou a relevância de qualificar a gestão das cooperativas Quem conheceu as dificuldades que aconteceram com algumas cooperativas E a superação que aconteceu E que ninguém ficou parado por isso Hoje o pessoal está fazendo gestão, está fazendo qualificação E está procurando justamente olhar para o planejamento social O planejamento comunitário O planejamento econômico O planejamento também cultural E da qualificação das pessoas